Fé é obedecer, mesmo sem entender. Meu Deus, isso aqui é complicado, hein? Quem que crê, sabe? Quem que obedece sem entender? Nós somos muitas vezes razão. Nós queremos saber o porquê. Se alguém diz alguma coisa pra nós, a gente quer saber o fundamento da questão pra poder fazer. Mas fé é você crer, é você obedecer, muitas vezes sem entender. Me dá um exemplo, Paulo, na Bíblia. Abraão. Deus chega em Abraão e diz, Abraão, sai da tua parentela e vá pra um lugar que eu te mostrarei. Abraão entendia o que Deus estava dizendo? Não. O que ele fez? O-be-de-ceu. Por quê? Porque o lugar não importa muito. Quando você está com aquele que é soberano, que toma conta da sua vida, ele não sabia para onde ia, mas sabia quem estava indo com ele. Abraão e Isaac Deus diz, pega o teu filho e sacrifica o teu filho, mata o teu filho será que nós teríamos feito o que Abraão fez? ele obedeceu e o que eu acho tremendo é a fé desse homem, não é à toa que ele é chamado pai da fé e o que ele é chamado